Bom, e agora é por lei. Nova Esperança é reconhecida a capital nacional da seda. O município é o maior produtor de seda da América Latina. Alexandre dos Santos chegou em Nova Esperança com apenas dois anos. Ele cresceu na zona rural, vendo os avós e os pais mexendo com a produção do bicho da seda. Para manter a tradição, ele também começou a trabalhar com isso em 1991. Tudo que eu tenho veio dele, dessa atividade. Porém, já estamos mais de 30 anos nessa atividade. Já vêm meus avós, meus pais e hoje eu continuo nessa atividade. Alexandre é o maior produtor do Brasil. Aqui são, em média, 18 caixas por safra. Cada uma tem cerca de 33 mil cabeças de larva. Para manter todo esse negócio, foi preciso passar de pai para filho há 30 anos. Neste tempo, eles precisam cuidar de dois barracões e 12 hectares de plantação. A Sericicultura surgiu no Paraná em 1930. Em Nova Esperança, a paisagem rural foi alterada rapidamente. Tanto que hoje, a cidade é a maior produtora de bicho da seda da América Latina. O município responde por 15% dos casulos verdes produzidos no estado. O que equivale a mais de 325 mil quilos por safra. A relevância da sericicultura da região fez com que um projeto de lei fosse aprovado, garantindo à Nova Esperança o título de Capital Nacional da Seda. Com esse título, vai aumentar a visibilidade do município, como o maior produtor de seda do Brasil, e até ampliar mercados estrangeiros, porque essa seda é exportada para outros países. O investimento do produtor não é grande e o lucro é garantido. Mas, para tratar o bicho da seda, é preciso cuidar da plantação de amoreira. A folha de amora é o alimento das larvas desde a fase inicial. Para facilitar o trabalho, uma empresa da região distribui as mudas e a prefeitura cede o maquinário para a poda. Hoje é uma atividade que está compensando, está remunerando bem. Para propriedades pequenas, que é o caso da Nova Esperança, que tem muita propriedade pequena, manter a família no sítio é um trabalho familiar. Então, é uma coisa que está gerando bastante lucro, tanto para o produtor quanto para o município. Tirando os 90 dias de entre safra, o trabalho é constante e rentável, principalmente após o reconhecimento nacional. Tendo esse título, acho que aumenta o investimento tanto da prefeitura, na parte de ajuda de mecanização, que tudo tiver alcance do município, e também da empresa que é a parceira no recebimento da seda. Que não sou eu, mas toda a população que trabalha nessa atividade, que seja beneficiada como um destaque, tenha mais recurso para essa atividade. Merecido, não é mesmo? Parabéns, Nova Esperança! Parabéns, Nova Esperança! E olha, Rosê, eu morei em Nova Esperança, e que tempo bom! E dizem também que quem bebe da água de Nova Esperança não esquece da cidade jamais. Mas eu não esqueci tempo bom e muita saudade daquela minha juventude de Nova Esperança.